Opa, e aí? Bom, novamente com a série de Jujuts aqui com o meu amigo. No último episódio a gente conseguiu pegar Rank especial aqui, pegou até Expansão de Domínio, por mais que a gente não tenha, né? Mas Agora a gente consegue invocar a Rika aqui de boa, olha isso. Agora a Rika tá aqui sob nossos domínios E basicamente é isso. Mano, tá rolando a treta, hein? Mano, eu tô me sentindo em Sword Age Online. Por quê? Tá ligado aquela cena do Kirito lá enquanto os caras Tô tentando bater nele mais Regenera do que. Apanha? Tem uma aranha me combando aqui, cara. Eu tava aí ficando, tô vendo ela... Não, ela tá me combando, tá ligado a animação dela? Vem cá, dá até viva tudo. Calma. A aranha tá dando a vida pra tentar me matar aqui, eu tô... Eu perco um de vida em Regenera. Isso, eu tô apanhando também. Olha isso, ela tá me combando, ó. Bom, como eu tava falando Nesse episódio aqui a gente vai dar uma opada Opada, no caso, em... Em Advancement, no caso, a gente tem que matar aqui Bastante gente ainda. Tem o Chozo, tem o... O Ryu aqui. Tem o Tog, tem o Yuta, tem o Aoi. No caso, tudo. Tem o Gizenin. Em resumindo, a gente tem que finalizar essa parte da conquista Porque de resto a gente já tá... Bem avançado. Deixa eu testar meu poder aqui Matando esse cara aqui. Deixa eu ver se eu spawnar uma Rika nele aqui. Vamo lá. Cadê ele? Cadê a Rika? Bate nele. Bora lá, Rika. Tá, morreu aqui bem... bem isso. Ó, tem um Great Special. Vamos testar a nossa força com ele. Sai daqui, Creeper. Ó, o Great Special tá bem aqui. Deixa eu spawnar Rika aqui. A gente tá tankando bastante agora. É, realmente a gente tá tankando muito. Ó, tem o Naoya, o Zininho ali. Mas acho que a gente já matou, tipo... Acho que a gente não matou. Deixa eu tentar matar ele ali. Ó ele aqui. O que é isso, rapaz? Tenha calma. Tá, isso aqui não dá pra gente brincar não. Deixa eu invocar a Rika. Tão matando o Naoya, vem cá. Eu spawnei uns negócios aqui do... Daquele outro lá. Ah, se bem que o Naoya a gente já matou, na verdade. Eu nem lembro, mas... É, o Izo a gente já matou também, tá. Vou dar TP pra tu. Pera aí, antes eu quero spawnar o que sobraram aqui dos bagulhos. Ah tá. Vê o que é que vem. Deixa eu dar TP pra tu. Inclusive eu peguei a expansão simples. O domínio simples, no caso. Ah, se eu usei, eu já tô. Eu já usei. Hum, me dá o 6 aí, aí. Ele tá mesmo, né? Os 6 horas ele pega fogo. Não tô afim de descobrir, sabe? Eu fiquei com muita vontade. Vai lá, amor. Você tá invisível pra mim. Tô do seu lado, literalmente. Não tá, não. Você clicou em mim, mas... Ah, você não tá dando em mim. Aí, ó. Eu não tô, Tchana. Pô, tô pegando fogo na sua frente, cara. Tá aí, cara. Ah, tá. Ih. 6 horas. Nossa, pior que agora vai ficar esses efeitos na minha tela. Meu Deus. Você tem que pegar a banda do Gojo. Sim, você tá com... Ah, se bem que eu não posso pegar a banda do Gojo. Eu tô com o negócio da Mahoraga. Então pare de se adaptar e vire o Gojo. É, pior que eu tô me adaptando mesmo, sem ver. É, eu sei. Então pare de se adaptar. Tá, bora. Você tá roubando meu papel. Eu acho melhor teus trofé de papel. Não, por enquanto não. O cara não contou nenhum pra mim. Eu não tô ganhando nem fama. Isso aqui realmente. Tá tudo bugado. Aê, contou a fama agora. Hum, verdade. Contou a fama de 37. É, vamos dormir, né? Hum, verdade. Vamos lá pra cabana. Eu ia bater... Eu ia bater na rica, mas eu não sei se eu faço isso. Tô aqui na cabana, né, cara? Ó, tem um Sukuna aqui. Bora ver. Um Sukuna, cara? Calma aí. É, olha aqui, ó. Pô, que real um Sukuna. Ah, mas é o de Shibuya. É, é o jeito de me matar, então. Vamos lá. O de Shibuya, tipo, do Itador ainda. Eu tô ligado, eu tô ligado. Nossa, ele dá muito dano. Eu tô tancando muito. Eu não sei como, mas eu tô tancando muito. Eu já trei quase 100 da vida dele. Vem rápido. Calma aí. E se ele não ficar me jogando, eu aceito, né? Mas... Eu trei quase 100, eu já me adaptei a ele. Mano, esse bicho... Como é que é dele? Ele lançou a flecha. Legal. Eu me adaptei, pelo menos. Comecei a me adaptar a flecha dele. Tem um Kashima aqui. Tá com medo de adaptação. Mano, lagou o meu jogo. Ele cortou a... Ele se deu com a ativação. Isso é simples. Meu Deus, tá lagando o meu. O cara foi ativar a expansão de domínio justo na água. Vai lagar o jogo. Mano, tá lagando muito. Então, morri. Morri também. Mano, ele deslimou metade do... Olha o Dagon aqui. Bora ver. Ué, beleza. Copie o ataque dele já. Ó. Ó, contou. Contou como... Como adaptação não. Calma, quando eu matei um bicho. É, tá contando agora. Mano, tá lagando muito. Eu não sei o que aconteceu. Ah, não. Ele soltou a expansão. Que bom que eu não tava aí. Vai lá. Esse é o momento de se adaptar. Eu tô lagado. Eu tô me adaptando ainda. Ele tá me lagando. Eu tô bugado. Ó, tem um Cachima aqui. Eu vou matar o Cachima de algum tempo. Mano, meu... Nossa, cara. Meu vidro vai estourar. Não é possível. Cadê ele? Ele tá pra cá ainda. Cadê ele? Ele tá debaixo da água. Ele decidiu voltar a ser porra. Esse papo. Cadê o Dagon, cara? Ele realmente não tá aqui pra mim. Cadê o Cachima? Ah, tá. Mano, eu não sei o que aconteceu. É isso. O Dagon meteu onde sumiço e sumiu. Aqui, achei. Aê, completou. Contou agora. Nossa, eu vou matar 15 no Maki. Mata 15 Og de novo. Bora matar o Og. Sim, já o Og. A Rika jogou longe. A Rika deu um abração nele. Ele dá a tela azul, quer dizer. Que dá a tela azul. O Og não. O maior poder contra o Windows. Ah, não, cara. Cadê ele? Ele dá a tela azul, né? Ah, não. Ele não. É outro cara que dá a tela azul. Mano, ela tá isolando ele. Ué, cadê ele? Ah, tá aqui. Taca os peixe. Eu não sei o que que tá acontecendo. Também não, achei. Ué, é ele? Ah, ele matou. Ah, tá ele. Matou. Ó, o Toad. Vamos matar o Toad. A gente tinha matado. Quer dizer, a gente tinha matado, mas não considerou, né? Aê, foi. Putz, tem o Sukuna Mavorag aqui. Sukuna do Fuxígado, no caso. Deixa eu tentar só tomar um dano pra copiar o ataque dele. Olha, ele tá bem aqui. Opa, salve. Deixa eu mandar a rica dele. Eu acho que eu tô meio... Não tomei? Como assim? Eu não tomei o Clive? Legal, morreu. Bom, se a gente achar um Sukuna agora, a gente tentar copiar ele. Assim, a gente... Eu guardo pra enfrentar com o meu amigo. Assim, acho que a gente tem uma chance, eu acho. Se pá. Oi, vem cá. Tem um Dinnit aqui comigo. Quem? Dinnit. A gente tem que matar ele. Quem que é? Ah, tá. Ah, eu já matei ele. Ah, não, mas não contou. É, não. Cadê ele? Boa pergunta. Matei. O cara foi lançado lá. Ali, ó. Eu tô com vontade de matar essa tua rica. Minha rica, por quê? Minha rica também, cara. Mas não, cara. Ela tentou me bater agora, hein? Olha, ela tá vindo pra cima de mim. Olha o Doggon. Não, já matou, não. Minha rica. Matou sim, cara. Você tava comigo ali, tá? Ah, é. Vem cartão toda. Bate aí. Foi. Aí. Tem um Yuki. Tem um Yuki ali do outro lado. Eu tenho um Choso também. Ah, o Choso a gente... Ah, não. A gente matou, mas não contou. Choso não. Então. Cadê ele? Ah, ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Bora matar primeiro o Choso, depois a gente vai na Yuki. Cadê ele? Aqui, ó. Bem rápido, eu tô matando ele. Calma, deixa eu bater. Deixa eu bater, deixa eu bater. Foi. Tá, falta agora a Yuki. Eu vou copiar ela pra... Caso a gente morra, será? Ela tava fora aqui. E tem o Yuta pra lá. Bora no Yuta, bora no Yuta. Ele tá pra cá, cadê? Olha aqui. Tá pra cá. Olha aqui. Tá vendo? Deixa eu... Não bate nele ainda, não. Deixa eu copiar ele. Ué, cadê ele? Ah, tá aqui. Ok. Ele saiu voando. Calma. Não, não bate nele não. Não bate não. Calma aí. Não, eu tô indo atrás dele. Calma. Posso bater? Copie, vai. Ele copiou meu ataque. Ele copiou? Sim. Eu tô apoiando. Eu pensei que era tu só tô nesse ataque, mas não. Não, ele copiou e ele tá usando contra você. Cadê ele? Não sei. Mano, eu acabei. Olha lá ele. Ah, aqui. Porque eu já tô adaptado ao ataque dele. Nossa, que cara sujo. É, se bem que não. Mano, eu tô adaptado ao ataque. Tô tal e boa. Tchau, eu tô com um quarto ataque. Deixa eu ver quem que é. Ah, do dado. Não solta não. Ele vai soltar também. Ah, esqueci. Ele vai soltar também. Melhor pessoa pra lutar contra o Wilton, então é um toge. Ele soltou em você. Mano, pá. Tá estragando a minha vida, cara. Para. Tem um cop 5. Deixa eu ver o que é isso aqui, vai. Cara, eu tô morrendo. Para. Eu tô morrendo. Para. Mata ele, cara. Eu tô morrendo. Ele tá com 5 de vida. Matei. Mano. GG. O cara roubando meus. Olha o Naoya. Aqui, vamos matar. Eu fui quem mais apanhou para ele, cara. Tu. Tu. Mas tu tá tankando agora. Olha que beleza. Eu tomei tanto item para esse bicho. Cadê eu, Naoya? Vem aqui, vem aqui. Engraçado ele copiando os ataques e te lançando. Não foi nada engraçado, cara. Para mim foi muito engraçado. Não foi nada engraçado. Cadê ele, cara? Aqui, cara. Dá ATP. Você tá invisível para mim. Você tá invisível para mim, cara. Contou, contou, contou. Vá. Falta aí. Deixa eu ver o que é que falta agora. Falta o Toji. O Ryu lá. O Ryu aí são mais chatos. Falta o Jogo. Oh, falta o Inumaki. E falta o Yugi. Ah, o Inumaki eu matei. Eu tenho que matar o Naobito. É, tem que matar. Deixa eu ir atrás do Inumaki, vai. Falta o Jogo, faltou o Sukuna. O Sukuna e o Gojo vai ser os últimos. Então é melhor nem pensar neles. É, então, né. Mas se a gente achar um Sukuna, me avisa que daí eu vou lá e copio. O cara vai copiar o desmantela? Tem como copiar a expansão dele? Não. Nossa, imagina. Não, mas eu vou copiar o spawn dele mesmo, tá? Caso a gente morra, daí a gente tem um Sukuna bônus. Ah, tá. Ah, tá, tá. Mas eu quero copiar os ataques dele também. Dá até pilar pra onde a gente morreu? Ah, não, acho que eu tenho. Não, tá, aqui tem uma arena, vem cá. Eu tenho aqui. É, você nasceu do meu lado. Já matou o Kashigo? Kashar. Tá, então tá. Ó, tem o Chuzo. Não, já matou. Achou o Jugo, achei o Jugo. DTP. Calma, vou copiar ele primeiro. Eu vou usar a espada do Toji, né? A espada não, a Nitshaku dele, já que dá mais dano aí, né? Copique, vai. Cadê ele? Aqui, tô vendo. Ah. Boa. Mano, esse ataque de foguio é muito ruim. Sim. Boa. Mano, para de soltar essa mão, eu tenho que ficar dando just guard toda hora. É, mas ela dá bastante dano também. Mas me dá dano também. Ah, você já tá daquela. Cadê ele, cara? Isso quando bateu, eu vou no Panda de graça por aqui. Nenhum, eu bati nele. Olha quem bate. Mano, isso laga muito, pelo amor de Deus, era. É, um pequeno detalhe, né? Ah, não. Ah. Se adapta, se adapta, se adapta. É, completou minha adaptação, mas não tô conseguindo bater nele. Eu tô iniciando na real forma, entre 30 segundos. É, o meu completou, só não posso fazer nada. Só corre, só corre. Então, você não completou, meu filho. Completou, completou. Completou, eu tô batendo nele. Ele usando o domínio 5. Trava, ó. Boa. Mano, morre, cara. Morreu. Morreu. Nossa, lagou tudo, mas morreu. Nossa senhora. É, uma coisa boa. Pô, meu jogo não tá caindo mais, né? É, pior que é isso. Ó o rio aqui. O rio tá no rio. Legal. Literalmente. Tá, eu vou lançar o tuba-tuba ali. Que bom que eu já tenho com esses tubarão, né? Aí, foi. Isso aí, voando. Tá, a gente tava conseguindo matar todo mundo, beleza. Tá, falta o Toji, o Sukuna e o Gojo. Falta pra mim, falta a Yuki, o Jinichi e o Naobito. Na verdade, falta o Jinichi também. Ó o Naobito. Tá, vamo lá, eu tenho que matar ele. Deixa eu copiar ele também, só na dúvida. Cadê ele? Tô fazendo uma coleção aqui. Cadê? É esse véio aqui? É esse véio, cara. Ah, a tela branca aqui do jogo. Tela azul, né, no caso. Tá difícil acertar ele. Tá, ele tá deixando minha tela branca. Não, agora você vem aqui. Véio safado. Como esse véio é safado mesmo, bicho chato. Vai, ele tá deitado no tuba-tuba. Eu não consigo. Aí, foi. Falta agora só o Jinichi. Tá, tem o Gojo, tem o Gojo, tem o Gojo. Deixa eu copiar. O cara vai copiar o azul do Gojo. Não, eu vou copiar o Gojo, meu. Mas o Gojo, o azul também. Ele copiou o azul. Eu tô meio da pinta, não, o azul. Não, eu não copiei. Não é um Gojo normal, não. É o Gojo, o pistolão lá. É o Gojo, é o Satoru Gojo. Não é só o Gojo e o Jo. Eu vou fingir que eu não escutei isso. Mas, cara, esse daqui é o... Sai daí, cara. Cara, para de bater, cara. Pelo amor de Deus. O peixe não consegue bater no Gojo. Ah, eu tô me adaptando ao Gojo dele. Na verdade, eu tô me adaptando. Deixa eu adaptar daí, né, Zé? Vai querer matar ele logo? Calma, calma. Vai querer matar ou não? Calma, tio. Eu quero que você me mate. Por quê? Para me copiar os poderes dele. Porque o meu Gojo tá... Ah, cadê ele? Tá aqui em cima. Mas me matou aqui. Cadê tu? Tô de seu lado. Meu lado é onde? Calma, deixa eu bater no Gojo. Tá invisível. Por que você fez isso? Eu tô tomando um ataque também. Sai de perto, sai de perto. Tá, agora eu quero copiar o azul, eu quero copiar todo mundo, cara. Pra que você tá... Ah, você não tem atipado uma Horaga. Não, pode bater nele aí. Eu vou ficar só aqui, vendo? Quando acabar seu turno, eu vou. Beleza. Mano, para. Esse ataque do Gojo. Esse azul do Gojo é muito chato. Não vai mais um. Gente. Mano. God. Por favor, me deu a custa. Aceito. Você vai tirar o bagulho de uma Horaga, você sabe. Eu sei, mas vem daí. Só que ele vai. Muito melhor. Mano. Meu Deus, cara. Engraçado. A gente matou primeiro o Gojo, mas não matou o Suku, né? Pois é. E ainda eu copio o azul. Faz sentido não mangar o Gojo mesmo, né? Pelo amor. Eu vou ficar calado, que é melhor. Sabe uma coisa que eu percebi? Quando eu tô no nível especial, eu acho que o poder dos caras que eu copio fica no poder igual o deles, tá ligado? Resumindo o azul do Gojo, tá com o mesmo dano do Gojo. Interessante, não? Não fica tão nerfado, pelo menos. Eu acho isso. Não, calma. Não pode ser. Desculpa. Ela não tem nenhum ataque, cara. Eu vou copiar ela, cara. Pra gente não ter esse fenômeno perdido. Mas a gente não vai morrer pra ela. Ela vai morrer, cara. Ninguém morreu. Tá vendo? Otário. Ninguém morreu. Tá lá, muito. Tá, tô aqui. Aqui, achei um genitivo. Vai, cara, ele. Ah, olha aqui. Achou, cara. Achei, olha aqui. Mano, o que que aconteceu? Eu sugi a água. Só apareceu um buraco aqui do nada. Incrível. Eu não morri pra ninguém. Até agora, cara. Achei, achei socuna. Achei, achei socuna. Achei socuna. Calma, calma, calma. Calma. Ele tá pra esse lado aí. Ele tá pra esse lado aí. Sai daí. Calma, calma. Copia logo. Copie? Copie. Não. Copiou? Eu copio. Ah, eu copio o ataque dele, eu acho. Não, calma. Isso aqui é... Vamos lá, deixa a porrada nele. Isso aqui é do jogo. Calma, eu tô tentando achar o ataque dele. Mano, ele tem muita vida. Ele tem mais vida que o Gojo, cara. É que esse aqui... Eu não era aquele Gojo lá. Era o Gojin, sabe? Eu ainda tô me adaptando. Era que eu peguei o ataque dele. Eu vou morrer. Mano, se eu morrer... Tá, me adaptei as duas negócios dele. Eu preciso que você tanque ele. Tô tancando o máximo que eu posso. É que eu posso morrer e eu tô com muito pouco... Coisa de amor. Eu tô morrendo também, cara. Calma, eu vou tancar ele. Eu não consigo. Eu vou morrer, vou morrer. Eu não consigo tancar ele. Calma, eu vou tancar ele longe, pelo menos. Morri, 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 morri. Morri. Expansando a mim, ó. Maravilha. Morri. Tá, tô com domínio simples. Tô chegando aí. Calma, eu tô tentando... Eu tô indo de Val antes de chegar. Eu vou morrer. Aqui vem que é da ATP. Aqui não dá. Eu morri. Tá, de chegar. Acabou? Tá aqui. Calma. Não acabou ainda. Tem que ficar bem feio. Nós tô com muita pouca energia amostrada. Você não tem que entender. Você me deu pitando. Ah, não. Eu tô me dando pitando, ó. O bagulho dele. Sai, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele. Ah, eu preciso dar o dano. Sai de perto. Sai de perto, sai de perto. Você já deu dano, cara? Eu não dei, não. Ah, não. Tem o Rio aqui. Eu vou tentar focar nele. Vai nele. Vai nele logo. Meu Deus. A Rica tá indo pra cima dele. Tá cansado. Eu morri uma hora, né? Daí tinha que dar o dano mais dano. Nossa, cara. Eu cancelei a expansão dele quando ele soltou, cara. É, eu não conto pra ele. Legal. Vamos ter que achar mais um saco, né? Um sacana. Tem o spawn dele aqui, mano. Você não já tinha, não? Sim, então. Preciso de uma galinha, velho. Ah, tá. Isso aí é difícil achar uma galinha depois dessa destruição. Achei 300 galinhas. Achou? Bastante. Vem cá. Ó, na dúvida eu vou spawnar esse Sukuna. Vou copiar de novo o DNA do Sukuna. Só o nome. Pra ver do Sukuna. Aqui. Cara, sempre que você copia esse negócio aí faz um barulho. Sim. Ó, vamos descer numa caverna pra matar o Sukuna. Será que é uma boa? Ah, não. Se bem que ele vai usar a expansão de dominante, não vai ter pra não de correr. Ó, vem cá. Quanto tempo de vídeo? Não faço a mínima ideia. Dá uma olhada aí. Copie. Pô, agora não, mano. Ah, só vai. Cadê esse bicho de perto de mim, senão eu vou matar ele de novo. Ué, sumiu ou não? Como assim, cara? Mas cadê ele, cara? Mas eu não tô tomando dano da expansão dele. Cancela a expansão dele. Cancelou. Eu acho que foi. Tá, foi. Cancelou, eu acho. Mas, pô, cadê ele? Ele tá em algum canto aqui. Eu acho que ele tá invisível, não é possível. Nossa, se for. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá onde? Tá aqui embaixo. Só desce. Tá com muita pouca vida. Muita, muito lembro. Cadê ele, cara? Vem cá, dá tempinho. Olha ele aqui. Vocês dois tão invisível pra mim. Ah, ali. Tá, ele tá com 80 de vida. É, eu já peguei a conquista, é só tu matar. Tá. Eu acredito, Aaron, apoio motivacional aqui. Se ele não usasse uma sensação de danilo pra mim, viu? É só eu cancelar, relaxa. Batei. Olha ele. É isso, a gente já matou todo mundo. Literalmente. É quase. Ah, falta o Tojica. Relaxa pra isso em mim. Ela tem sorte que eu não morri. Tá, agora eu não sei se a gente vai matar o Tojica ou não, porque vai ser bem difícil. É, teria que achar deserto. Ah, acho que na real cansei desse jogo, não aguento mais. Acho que eu vou finalizar aqui mesmo. É isso, essa aqui é a série, acabou a série, não aguento mais série, pelo amor de Deus. Então, resumindo, eu acho que vai ser isso mesmo. A gente já matou quase todo mundo aqui. Falta bem... Literalmente, só faltou Tojica e a Memei. Então, não acho que... Não, a Memei já matou porque não conta a missão, então, né? É, só falta literalmente ele. Então, basicamente, é isso. Essa aqui foi a série. Esse aqui foi a jogatina com o meu amigo. E basicamente é isso. Bom, essa foi a série. Espero que tenham gostado. E falou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.